A receita de hoje é uma receita que tá bombando no aplicativo vizinho. É uma Butter Board. Nada mais é que uma tábua de manteiga temperada pra acompanhar pães. Eu achei essa ideia genial. Antes da gente começar essa receita, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta aqui no final se você gostou. Bora lá! Temos aqui um azeite que já tá aquecendo. Vou colocar um pouquinho de alecrim e vou colocar nosso alho. Como os dentes estavam grandes, eu parti ele no meio. E vamos deixar, dar uma confitadinha em fogo baixo. E quando tiver cheirando, assim, eu vejo que o alho tá quase macio, a gente entra com os tomates porque o tomate é bem rapidinho. O alho já levantou um cheirinho, então vamos entrar com os tomatinhos cerejas. Eu não vou partir pra ele não soltar muita água, tá? Coloca ele inteiro e quando ele começar a estourar, já vai tá bom. E o lance aqui é pegar pequenas porções e apertando, assim, com as costas da colher ou com uma espada. E eu amei essa receita ter virado o training porque eu acho incrível. Eu já adoro pão com manteiga, agora imagina um pãozinho com essa manteiguinha temperada. O nosso confit tá pronto. Eu vou colocar ele pra esfriar um pouco antes da gente terminar de montar a nossa tábua. A gente vai temperar um pouquinho de sal na base da manteiga e vamos entrar com os tomates confitados. Vai espalhando eles na sua tábua. O legal é que ele vai dando contraste de cor também. Vou colocar os alhos também que estavam confitando junto com o tomate. Vou colocar algumas azeitonas. E por cima dos tomates e do alho eu vou polvilhar mais um pouquinho de sal pra dar uma temperadinha. Vou moer pimenta fresca, né? Moidinha na hora. E vamos finalizar com folhas de manjericão. E tá pronta a nossa Butterboard, essa tábua de manteiga temperada incrível pra acompanhar vários momentos legais aí na sua vida. Se você gostou dessa receita, comenta aqui o que você achou e me siga mais pros próximos vídeos. Tchau. Tchau.